Olá pessoal, eu sou o Carlos Armit, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Neste vídeo vamos falar sobre a Lua Nova que acontece no signo de Libra no dia 6 de outubro. Esta Lua Nova está sendo considerada uma das mais perigosas dos últimos tempos por conta dos aspectos que ela vai ativar. Então eu já aviso você que está aí um pouco sensível e que está querendo não ouvir nada assim que venha causar um certo assombro, que não assista esse vídeo, porque o que nós vamos trazer aqui é bastante preocupante. Os posicionamentos que esta Lua Nova indica apontam para problemas sérios que vêm vindo aí e problemas que nós já estamos falando de algum tempo que pegaria os últimos três meses desse ano aqui. É uma Lua Nova extremamente intensa. Ela acontece no signo de Libra e muitas pessoas questionam a carne, mas Libra é regido por Vênus, é o signo da paz, da concórdia, não, gente. Todos os signos têm a sua face luminosa e sua face sombria. Todos, todos particularmente. Não existe signo malvado, não existe signo fofinho. O que nós temos é a energia desse signo, que é um arquétipo, e que se manifesta tanto do seu lado luz quanto do seu lado sombra. E quando aspectos negativos são ativados no mapa, a tendência, veja, uma tendência astrológica maior é de que a face sombria do signo seja manifesta. Então é isso que a gente coloca aqui. E só para lembrar vocês, Hitler tinha ascendente em Libra. Então, para vocês terem isso bem claro como uma das referências, porque não existe essa questão. E ele, no caso, trouxe aí a face sombria de Libra, que é justamente o oposto do que o signo representa. Na sua visão mais tradicional, de folhetim, de revista, Libra, o signo do amor, da concórdia, da união, regido por Vênus. Estamos no ano de Vênus, e lá em 2020, quando nós já fizemos as previsões para 2021, teve muita gente que rebateu. A gente falou assim, olha, 2021 vai ser mais complicado do que 2020. Nós falamos isso. Ah, vai acabar? Não vai acabar, a Covid vai continuar ainda. O pessoal achava que em janeiro ia estar resolvido com a vacinação. que as coisas iam se aprofundar na parte sombria do país. Falamos tudo isso lá em 2020. É só voltar aqui. E as pessoas rebateiam, ah, mas é anos de Vênus, vai ser um ano fofinho, porque Vênus é fofinho. Não. Olha, vocês estão vendo aí o resultado. E se o ano de Vênus está sendo isso, uma lua nova em Libra, que é Vênus, vai repercutir o macro no micro. Matemática astrológica, isso. Não tem nem como contradizer. Então, nós vamos ter essa situação toda muito preocupante que vai acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês o mapa da lua nova e a gente vai decifrar esses aspectos que tornam a lua nova do dia 6 de outubro muito perigosa e ela pode ser o desencadeador para coisas que não vão acontecer no dia 6. Dia 6 pode até passar em brancas nuvens, mas ela desencadeia um ciclo, porque uma alunação demora 28, 29 dias. Então, ela desencadeia um ciclo que vai durar semanas e essa energia vai se desenvolver ao longo das semanas. De repente, vai acontecer coisas lá no dia 20 de outubro, dia 28 de outubro, ainda referentes à energia do dia 6. Então, eu vou mostrar o mapa aqui para vocês e a gente vai entender um pouco o que é essa preocupação toda que nós estamos colocando aqui. Acompanha comigo. Para nós do fuso horário de Brasília, a lua nova acontece no dia 6 de outubro, logo pela manhã, às 8 horas e 5 minutos. O que acontece? Nós vamos ter o que a gente chama de estélion, quando você tem vários planetas reunidos em um único signo. Então, você vai ter lua, sol e Marte no mesmo grau, praticamente. Eles estão aqui no mesmo grau. Então, lua, sol e Marte praticamente em conjunção exata e mais afastado ali, Mercúrio, retrógrado, indo em direção a eles. Então, você vai ter essa formação aqui. Tudo isso, principalmente a lunação, a lua nova, que é sempre o encontro de uma lua com o sol, vai estar em oposição com o Quíron. Então, o que isso vai ativar? Quíron fala daquela raiva, daquele ressentimento que pode se manifestar, porque havia a Marte, da raiva, da agressão, da violência, da vingança e até a possibilidade de guerra. Veja bem, até a possibilidade de guerra. Ah, mas é Libra. Hitler. Marte está aqui. Ele está em uma situação disfuncional, porque ele está fora, ele está em exílio, ele está no signo oposto ao signo da sua regência. Então, a tendência do planeta não é ficar fraco. Essa é apenas uma das possibilidades disfuncionais do planeta. Ele pode agir descontrolado. Ele pode agir fora totalmente das suas fronteiras normais de manifestação. Então, a disfunção marciana ativada pela presença de Sol e Lua e muito próximo Mercúrio aqui, que está quadrando Plutão, o senhor da destruição, morte. Então, você tem aqui uma problemática muito grande. E veja que Marte vai estar se encaminhando nas próximas dias de outubro a fazer uma quadratura com Plutão. Isso vai tornar o mês de outubro extremamente intenso. Extremamente intenso. Então, nós vamos ver esse quadro da energia negativa, porque se trata de uma oposição, de um aspecto negativo, de confronto, de enfrentamento, de oposição em relação a questões envolvendo vingança, raiva, ressentimento, ataques e a possibilidade até de guerra. Também acontece, e eu normalmente não falo muito desse aspecto, porque ele é considerado um aspecto secundário, mas como eles estão em graus, exatamente o mesmo grau aqui, o Urano faz um quincúncio. O quincúncio é um grau aqui de 150 graus, é um ângulo, aliás, de 150 graus. O quincúncio representa a adaptação, quando você tem que criar um ajuste em algo que está desajustado. E isso significa, gente, o Urano é o planeta das coisas imprevisíveis, das coisas que podem acontecer fora do nosso controle. Isso significa que pode acontecer uma situação estapafúrdia, que nós não estamos imaginando, que vai nos pegar de surpresa, e que nós vamos ter que correr para ajustar a nossa realidade a essa situação. É muito sério isso. Nós vamos ter que correr para ajustar toda uma situação. Isso pode acontecer na sua vida pessoal, dependendo de como é que esses planetas caem no seu mapa, que áreas do seu mapa ele vai atingir, e ele pode fazer com que você tenha que sair correndo de uma hora para outra para se ajustar, para se adaptar a uma situação que vai, de repente, virar tudo de perna para o ar. E isso pode acontecer no coletivo. Pode ser aqui no Brasil, pode ser em qualquer outro canto do mundo, uma situação muito fora do normal, extraordinária, que nós não estamos esperando, que vai nos pegar de surpresa, vai ter que exigir toda uma adaptação. Pode ser até uma guerra, por exemplo, é uma das possibilidades, um ataque que ninguém está esperando, envolvendo essa questão de Marte, tem que correr para tentar resolver a diplomacia que representa o lado positivo de Libra. É uma das possibilidades, uma das possibilidades. Mas como o Urano está em torno e tem a ver com a questão ambiental, nós podemos ter um revés ambiental aí, alguma situação que nós vamos ter que correr, e que não é esperado. Isso aqui é interessante. Então, assim, eu posso ficar citando várias coisas aqui, mas o mais provável é que aconteça algo que a gente nem sequer imagina, não está no nosso radar acontecer agora. Mês de outubro vai trazer essa situação, muito provavelmente. Se não bastasse tudo isso, essa lunação está em conjunção com uma estrela maléfica, chamada Algorab, da constelação do Corvo. Ela representa a asa direita do Corvo. Essa constelação, ela representa também questões, essa constelação, essa estrela fixa, ela representa as energias combinadas de Marte e Saturno, que são dois planetas extremamente atritantes, secos e violentos. Então, a questão hídrica, a questão de seca, não só seca no Brasil, mas no mundo inteiro, regiões que têm essa propensão para seca, acidentes, incêndios, destruições pelo fogo, destruições feitas também por governos ditatoriais. Então, assim, é uma situação bastante complicada. É uma estrela que ativa energias negativas de Marte e de Saturno, e que ela é extremamente maléfica, para a ocorrência de eventos bem tenebrosos. E este grau aqui, em que está a alunação, também é um grau de Saturno. É um grau regido por Saturno, dentro da técnica dos graus. Então, a energia de Saturno vai estar aqui meio que colocada. Veja que Saturno não está participando diretamente de aspectação com esta alunação aqui. Poderia se considerar um pequeno trígono aqui entre a Lua, se a gente for bastante generoso, mas não é basicamente isso. O trígono a gente vai considerar no máximo 5 graus de diferença, e isso já escapa um pouco do trígono. Embora aqui, neste programa, o Janus até mostra a linha azul do trígono. Mas, a energia de Saturno, ela entra aqui justamente porque ela pega o quê? Os graus que são graus saturninos, graus de bastante complicação. E a própria estrela que está aqui, também é uma estrela de combinação de Saturno com Marte. Então, gente, nós temos aí um caldo bastante complicado. E, como eu falei para vocês, isso não vai acontecer exatamente, as coisas não vão acontecer tudo no dia 6, mas o ponteiro que vai ficar fazendo tic-tac e rumar a gente em direção a algum evento, complicado vai ser Marte. À medida em que ele for avançando aqui, ele vai se encontrar com Mercúrio, e vai quadrar Plutão. aí, gente, muita coisa pode acontecer nesse período. Colocando o mapa de ilunação no mapa do Brasil, o que chama atenção é que esse estélion acontece na Casa 8 do Brasil, que é a casa de morte, perdas, luto, luto nacional, destruição, morte em massa. E veja, ativa, como a oposição é com o Quirion, e Quirion praticamente em retorno aqui no mapa do Brasil. Então, o Brasil é um dos pontos vulneráveis para que essa energia se assente e promova algum tipo de situação complicada. Além do que, eu também já falei isso em outro vídeo, eu eixo 2 e 8 tem a ver com a economia. 2 tem a ver com o dinheiro, com a moeda, o trabalho, os salários, essas coisas mais da economia de base. 8 tem a ver com os bancos, com os impostos, com o dinheiro do governo, com essa questão. Aqui pode haver um problema, e eu vou fazer um vídeo sobre isso mais para frente, sobre a questão da economia, que eu já falei, já faz tempo, desde o ano passado, eu falei que nós íamos entrar numa bancarrota a partir do final de 2021, em direção a 2022, e está se manifestando aí, exatamente como eu falei lá atrás, quem acompanha o meu canal vai se lembrar desse vídeo que eu comentei sobre isso. Mas nós temos aí o problema, o Brasil é um dos lugares onde pode acontecer, por exemplo, um atentado político, mas eu estudando aqui, eu percebo que o campo está dentro da América Latina, o Brasil pode ser? Pode ser. Mas é quase certo que na América Latina, de um modo geral, nos próximos três meses, nós teremos aí um atentado político, uma situação muito séria, que pode trazer problemas. E o Brasil, por estar tendo um... A lunação cai justamente em Quirum com Quirum, Quirum em trânsito com Quirum Natal, ativa essa questão toda, o Brasil é um dos que está aí conectados com este campo de possibilidade de morte, de acidente, de destruição, de morte em massa, isso é muito triste, mas isso está valendo para o mundo todo e, no caso da América Latina, problemas aí relacionados à questão política que pode acontecer. Então, como vocês puderam ver, o quadro não é bom. É uma expectação que pode nos levar a uma outra onda aí de acontecimentos no mundo, no Brasil e na sua vida pessoal também, dependendo de como esses aspectos se encaixam no seu mapa astrológico, que pode trazer aí uma complicação muito grande. Entre o dia 21 e 22 de outubro é quando Marte quadra exatamente Plutão. Então, do dia 6 de outubro até chegar nesse dia 21 de outubro, nós vamos ter uma escalada de problemas aí, que vão ter a sua culminância lá no dia 21. E nesse meio tempo nós vamos ter a lua crescente, a lua cheia, depois nós vamos fazer os mapas de cada um desses momentos do mês de outubro e eu já lancei um vídeo aqui recentemente falando que outubro seria um mês bastante complicado e bastante sombrio. Então, está aí a situação, gente. Esse é o mapa, esses são os aspectos. Libra não é fofinho, ele tem esse aspecto aí do seu lado obscuro, que pode trazer uma situação bastante complicada em termos até das alianças políticas, econômicas e militares no mundo. E isso pode se dever a algum evento que rompa aí de forma surpreendente, porque nós temos urano na parada, trazendo o imponderável, trazendo o extraordinário, aquilo que pode nos pegar de surpresa, que pode chegar como ladrão na noite, que a gente não está esperando e a coisa pode sacudir aí, não é? Então, pode ser um acidente nuclear, pode ser tanta coisa, né, gente? Mas, assim, quanto mais eu for colocando coisas aqui, o mais provável é que aconteça algo que eu nem sequer imagino, porque o urano trabalha nessa esfera. Bom, gente, está aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá, gente, se inscreva no canal, tá? Aperta o botãozinho do inscreva-se até aparecer inscrito e também aperta lá o sininho para você receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.